Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Selic. Aumentou novamente para 11,75. E o que fazer agora com a alta da Selic? O que acontece com os investimentos de renda fixa? CDBs, LCI, LCA? Quanto que rende agora aplicando nesses CDBs? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Com a Selic a 11,75 e com previsão de aumentar mais ainda, como fica meus investimentos? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos ver essa simulação que foi feita aí na imprensa, investindo R$ 5.000 para um ano. Dá uma olhadinha. Poupança para um ano, você teria aí com essa nova taxa referente a Selic a 11,75, né? R$ 5.345,55 seria o valor líquido a receber, tá? Tesouro Selic, R$ 13,19 ao ano, R$ 5.544,09. CDB com liquidez diária 101% de CDI, R$ 13,33 ao ano, R$ 5.549,87. CDB pós-fixado equivale a 103% de CDI, 14% ao ano, R$ 5.577,50. A melhor opção para fazer investimento seria os CDBs pós-fixados, tá certo? É onde você teria aí a maior receita em rentabilidade para renda fixa, tá ok? Esse simulador foi feito pelo C6 Bank, tá certo? Logo abaixo, você vai ver aí poupança, CDB, imposto de renda, equivale a 17,5% aplicado sobre o CDB pós-fixado, CDB com liquidez diária e também tesouro Selic, tá? Então, só para vocês saberem quanto você pagaria de imposto de renda por um ano aplicado aos seus investimentos, tá? Já nessa outra simulação, temos aí como investimento com alta Selic a 11,75. Dá uma olhadinha como ficaria a poupança e o CDBs, dá uma olhadinha. A poupança, você teria aí 10 mil aplicado para um ano, você teria 10.783,59. 100% do CDI, você teria 9,61%, 10.961,13. 120% do CDI, 11,55% ao ano, 11.155. Esse é o valor que teria com rendimento. E aqui na observação, a simulação não inclui variação de inflação, tá? E aí nós temos também mais um aqui, que foi a genial com o Banco de Brasília, onde eles lançaram aí, nessa imagem, LCI exclusiva da BRB Investimentos, no dia 16. Maior taxa de LCI do Brasil, 12,44% ao ano. Mais de 1% ao mês você teria de receita aí sobre os seus investimentos. Lembrando que uma LCI você não paga impostos, né? Então seria uma opção maravilhosa também para fazer investimentos em renda fixa. E seguro, porque também tem a cobertura do FGC. Até 250 mil reais por CPF, até quatro instituições financeiras, vocês poderiam fazer esse tipo de investimento. Pois bem, Leandro, mediante esse cenário, e principalmente as pessoas que são conservadoras, você pode observar que a poupança, ela perde para todos os investimentos que é demonstrado de renda fixa. Então, se você tem um pouco de dinheiro na poupança, ou muito dinheiro na poupança, e gostaria de diversificar os seus investimentos, com certeza na instituição financeira que você tem relacionamento, ou num banco digital, ou na corretora, você vai ter um investimento em renda fixa, que é conservador também, né? Onde você pode colocar um pouco desse dinheiro na poupança, você tiraria da poupança, e distribuiria, por exemplo, nesse CDB pós-fixado, já que você vai manter por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, ou por tempo indeterminado. Lembrando que alguns investimentos, como eu acabei de falar para vocês, tem um período para resgate. Então, se você está acostumado com a poupança, que você vai tirar a hora que quer, um CDB com liquidez diária, 100% CDI, 110%, 120% que tira a hora que quer, alguns investimentos têm um prazo para poder fazer o resgate. Por isso que é importante você saber, quando fizer o investimento, qual é o prazo desse investimento. Essa LCI do Banco de Brasília, do BRB, com a genial corretora, tem o prazo aí a partir de três, seis, um ano. Então, é interessante você observar, ao fazer o investimento em LCI, qual é o prazo que eles estão pedindo para o seu valor de numerários ficar como garantia no investimento. Geralmente, é três meses que uma LCI tem de cobertura, ok? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E aí nós vamos olhar aqui o C6 Bank, já que nós pegamos uma das simulações, é do banco, dá uma olhadinha nas rendas fixas que nós temos do C6 Bank. Veja, vamos dar uma olhadinha também nas previdências do C6 Bank mediante essa aula da CELIC. A Zquest Previdência Icatu tem a taxa de administração 0,55 ao ano, está legal, é rentabilidade dos últimos 12 meses, 7,66, aplicação mínima R$ 500. SPX Lancer Icatu também, 11,30 nos últimos 12 meses, a rentabilidade à média, taxa de administração 2% ao ano, aplicação mínima de R$ 500. Como tem bastante serviços de investimentos aqui de previdência, eu vou deixar vocês dar uma olhadinha nessa quantidade aí, Danilo vai estar mostrando para nós aí, bastante previdência. Agora vamos dar uma olhadinha em CDBs do C6 Bank, veja. CDB C6 IPCA pós-fixado, 5 anos, está dando IPCA mais 5,85%. R$ 100 é o mínimo, tá? No C6 Bank, todos os investimentos têm R$ 100 é o mínimo. Nós temos aqui o C6 IPCA mais pós-fixado para 6 anos, 5,85 também, mais IPCA. CDB C6 IPCA mais pós-fixado para 2 anos, é IPCA mais 6%. C6 IPCA mais pós-fixado, 3 anos, R$ 5,95. C6 pré-fixado, 6 meses, R$ 13,05 ao ano. Está legal também, hein? CDB C6 pré-fixado, 1 ano, R$ 13,55. Está bom também, hein? CDB C6 pré-fixado, 2 anos, R$ 13,85. CDB pós-fixado, 4 anos, R$ 110 no CDI. E outros mais que aparecem aqui para vocês também dar uma olhadinha, podem dar uma olhadinha na busca que eu fiz para você. Está aí para vocês algumas simulações de investimento para vocês fazerem aí, tentarem mudar aí o comportamento, tirando um pouquinho da poupança, levando para outros investimentos seguros que você confia, junto com a sua instituição financeira, corretora, bancos tradicionais, bancos digitais, seja ela qual for, da sua confiança. Pessoal, está aí com a Alta Selic, a situação dos investimentos melhorando muito para a renda fixa. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Tiago de Oliveira, um grande abraço. José Carlos, um grande abraço. Ismael Carlos, um grande abraço. Igor Gomes, um grande abraço. André Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 E aí